O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados apresentaram requerimentos solicitando melhorias nas estradas da região sul do Piauí. Também foi apresentado um projeto de resolução para acabar com a votação secreta na Assembleia Legislativa. Depois da apresentação dos requerimentos, o deputado Severo Eulálio, do PMDB, ocupou a tribuna afirmando que seu mandato será pautado na luta contra a violência e pela melhoria dos serviços de saúde pública no Estado. O deputado Georgiano Neto defendeu quatro requerimentos de sua autoria que solicitam ao demite ações de conservação da BR-343, por onde escoa a produção agrícola da região sul do Estado. Nós fomos procurados por representantes tanto do município de Guadalupe quanto do município de Jerumea e Floriano, consequentemente, solicitando ao DER a recuperação, a roçagem e a recuperação com a operação Tava Buracos do trecho de Jerumea ao município de Guadalupe. Também solicitamos ao DENIT a roçagem e a recuperação do trecho de Floriano ao município de Jerumea, que é a BR-343. E a deputada Janaína Marques, do PTB, apresentou o projeto de resolução para acabar com a votação secreta na Assembleia Legislativa. A minha opinião e esse projeto que eu estou colocando é para fazer com que a população, com que o nosso eleitor, as pessoas que nos colocaram aqui na Assembleia, saibam o que nós estamos fazendo. Saiba em quem nós estamos votando, o que nós estamos votando e isso é importante. E com a proximidade do carnaval, aumenta a preocupação com a segurança, sobretudo no litoral do estado. O deputado Doutor Hélio, do PTC, solicitou que seja instalado um posto de policiamento ostensivo na Praia do Coqueiro, no município de Luiz Corrêa. Deputado, o senhor acredita que isso vai contribuir para aumentar a segurança? Olha, evidentemente, nós temos observado que o problema realmente da segurança é um problema que está preocupando a toda a sociedade. E nós que somos a região de Parnaíba, de Luiz Corrêa, estamos solicitando ali para o Coqueiro porque tem sido objeto de muita preocupação pelo alto índice de arrombamento, de assalto que se verifica lá na região, sobretudo porque lá existem muitas casas que são de pessoas de outras cidades, principalmente de Teresina, e aquelas pessoas se sentem estimuladas a praticar esses crimes. Então, a gente tendo lá um posto de policiamento sediado lá no Coqueiro, certamente nós iremos ter a possibilidade de coibir e desencorajar esse tipo de prática que está sendo muito comum e abusiva naquela região. E o deputado estadual Mardem Menezes, do PSDB, vice-presidente da Assembleia Legislativa, já apresentou o primeiro requerimento para a realização de audiência pública nesta legislatura no Poder Legislativo do Estado do Piauí. De que trata essa audiência, deputado Mardem Menezes? Bom, a audiência visa discutir o grave momento que passa a segurança pública no nosso Estado. É um momento preocupante, que tem causado perplexidade na sociedade, a sociedade anda assustada, assombrada com tantos casos absurdos de violência, invasão a domicílio, assaltos a banco, sequestros relâmpagos, latrocínios, enfim, toda uma sorte de crimes que estão sendo praticados no Piauí, alguns com armas de grosso calibre, demonstrando uma grande periculosidade por parte dos seus autores. E essa casa, como a Casa do Povo, o Poder Legislativo, a Casa dos Debates, ela tem que mergulhar a fundo nessa problemática, dando ao Poder Executivo sugestões ou indicações de que caminho se deve seguir. Então, nós propusemos a audiência pública, ela deve acontecer, o requerimento foi aprovado por unanimidade, e ela deve acontecer logo após o Carnaval, assim que as comissões técnicas aqui da Assembleia forem instaladas. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia, da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!